fala piazada que acompanha o canal wr na estrada beleza só ligar esse trem aqui no carregador dá certo então piazada só passei aqui pra passar uma informação aí que talvez eu acho que poucas pessoas sabem sobre o telo né é uma coisinha que eu achei interessante vi a pessoa fazendo fui testar e deu certo deu certo e ficou até melhor pra mim pilotar ele né quando estou fazendo fpv é deixa eu ver se eu consigo achar que o aplicativo de j fly é de passar aqui o aplicativo então piazada eu tenho o aplicativo telo fpv e tem o telo o aplicativo do telo mesmo mas com dois com os dois aplicativos também dá certo piazada é fácil e simples deixa eu tentar abrir aqui o aplicativo do telo o aplicativo do telo mesmo é mais mais familiarizado né com um telinho aí o telinho então piazada esse aplicativo do telo muitos aqui sabe que eu não tenho mais o telinho né mas eu ainda tem aplicativo aí o nosso amigo drone produções mandou pra mim um telinho aí tô aguardando chegar positiva e esse telinho que era o meu telinho no caso né eu passei ele pro passei ele pro nadson pra quem não conhece o canal do nadson no youtube é só digitar aí na barra de pesquisa do youtube n alves digita n alves se inscreve lá no canal tem vários vídeos bacana pra vocês lá long range é as cidades ele mostra umas coisas bastante interessante lá no canal dele beleza pesada ponto com vocês para se inscrever lá no canal do nadson n alves eu vou tá deixando o link aqui na descrição positiva então piazada esse é o telinho pra quem conhece já né aqui você tem as configurações dele ó já pesaram configurações aqui ó parte é parte né fest sei lá é é no modo esporte você vê que fica até azul né o destique aqui ó fica tudo azul então tá no modo esporte beleza e aqui você tira para voltar ao normal né o destique fica natural mas o que é que eu quero mostrar pra vocês aqui que eu consegui fazer com tela e eu achei interessante e tem muita gente que em talvez também não sabia né o que é que eu quero falar pra vocês modo de decolar muita gente vem cá nesse botãozinho aqui de decolar arrasta e o drone decola né autoriza o voo beleza muita gente vem cá nesse dronezinho aqui do canto aqui ó aperta nele e tem os modos de voo tem jeito de lançar o telo e ele decolar o telo depois de decolar dentro da pirueta em 3d né em 8d no caso o telo ele faz um voo no seu próprio eixo ali de 360 graus e ele também faz um círculo aí também ao redor de um ponto né se você marcar você com referência ele faz um círculo um voo em óbita né e aqui tem o modo que eu costumo falar vou self né ele vai se distanciando o ponto que você apontar a câmera dele no caso se você apontar a câmera dele pra você ele vai fazer um vídeo take aí de 20 segundos se afastando de você beleza e o modo de retorno o modo de retorno esse modo de retorno não entendi que ele fica subindo e descendo subindo e descendo beleza pesado então mas só pra não deixar o vídeo muito longo eu queria pedir para vocês aí já se inscrever no canal ativar o sininho de notificações deixar aquele like aí pra gente isso aí ajuda muito aqui a gente no youtube beleza deixa eu falar aqui pra vocês aqui é sobre o decolagem vocês vêem muita gente coisa que a gente usa esse esse modo de decolagem ou o modo de decolar aqui no pra arremessar o telo né lançar o telo você lança o tela ele já começa a voar beleza mas o que eu queria compartilhar para vocês era o modo de decolagem que pelos sticks piazada pelos sticks isso aí eu até então não sabia depois que eu descobri que pelos sticks aqui o telo decola facilitou muito minha vida pra fazer fpv com controle eu desde então já cruzo os sticks lá no controle e o droninho vai subir eu acho assim que muita gente talvez não saiba então vocês vai cruzar os sticks assim nessa posição e o drone ele vai ligar os motores os quatro motores do telo vai ligar soltou devagarzinho você vai subir no drone ele vai subir devagarzinho bem tranquilo o telinho vai subir bem tranquilo dá pra você pegar um steak bem bacana na subida beleza então piazada era só essa informação que eu queria passar pra vocês que eu achei interessante e quis compartilhar com vocês aqui beleza se inscreve no canal deixa o like e tchau obrigado moçada tchau 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 tchau